Um motorista, motorista de uma caminhonete branca, um homem de 75 anos, infelizmente perdeu a vida, vítima desse acidente ontem à tarde, você tem aí imagens do município de Campo Magro, mais precisamente a estrada do CERN, pelo que foi apurado, a vítima ia fazer uma conversão à esquerda, quando bateu, quando tomou a caminhonete vermelha, tá aí a caminhonete, olha só como é que ficou, a caminhonete vermelha, gente, ela vinha ali no sentido oposto, a batida foi forte, o condutor do veículo menor, infelizmente não resistiu, já o outro motorista sofreu nenhum ferimento, praticamente nada, quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima infelizmente estava sem vida, o corpo foi recolhido ao IML aqui de Curitiba, o Cabo Gogola, que é do corpo de bombeiros, ele deu mais detalhes, veja. Uma colisão frontal aí, uma caminhonete aí, e esse carro menor aí, infelizmente vitimou uma pessoa de 75 anos, masculina. Quando vocês chegaram aqui, Cabo, qual era a situação no local? Já estava em óbito, a vítima já estava em óbito, os dois carros cada um saíram da pista, né, mas a vítima já estava em óbito. O Cabo, o que dá para se entender aqui é que a capota da caminhonete chegou a parar distante dela, foi devido à pancada ou ela bateu no ponto e aí, infelizmente, aconteceu aquilo ali? É, para 100%, isso é só uma reconstituição, né, mas aparentemente foi uma colisão frontal e veio parar aqui na lateral da estrada. Alguma outra pessoa ferida, Cabo? Não, só o C4 aqui, realmente, 75 anos masculino. Os dois veículos estão no mesmo sentido aqui na estrada do CERN, alguém relatou o que teria acontecido? Sim, segundo o relato, um vinha em pistas diferentes, né, daí um foi entrar à esquerda. Segundo o relato, foi esse caminhonete entrar à esquerda e colidiu com a que estava descendo no sentido Curitiba. Segunda-feira, já começando com tragédia no trânsito, Cabo? É, infelizmente, mais uma vida que você vai, né.